Vem do Deus que deste mundo o pecado imperou Por amor santo e profundo a Seu Filho enviou Para vencer o pecado e nos libertar Tu também podes ser salvo Por Jesus poder ser salvo Venha Ele sem tartar Venha o Mestre sem tartar Na prisão do teu pecado Cristo quer te libertar Ele foi crucificado para te regenerar Crê em Jesus, o Cordeiro que te salvará Servo és no teu pecado Morte estás no teu pecado Crê somente viverás Para Cristo viverás Ouve a voz que te convida Dá ouvido ao teu Deus E terás a nova vida Que por graça tem os seus Quer derrever Jesus Cristo e te dar a paz Eu vim na sua glória No esplendor da sua glória Vida eterna alcançarás Galáquia Galáquia Apois 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 Amém.